...funcionais aqui, mas em especial no dia de hoje, saudar alunos, professores e funcionários das universidades públicas estaduais do Rio de Janeiro. E dizer, presidente, que a UEMF já se encontra em greve de funcionários, professores e alunos, que a mediação do presidente dessa casa e dessa casa é fundamental, mas a excelência acompanha isso de perto, as reivindicações são absolutamente justas, não é só uma reivindicação salarial, tem, por exemplo, a questão do bandejão, que há anos se arrasta dentro da UEMF, as reivindicações, por mais que possam ser específicas, da OASO, da UEMF e da UERJ, tem a questão salarial como pano de fundos mais importante, que unifica esse movimento, mas o papel dessa casa, a media de ano, é fundamental. Ano passado nós tivemos uma grande vitória em relação à UERJ, para encerrar, no que diz respeito à questão da dedicação exclusiva. Porém, alguns casos de aposentadoria da UERJ não foram contemplados conforme determina a lei aprovada nessa casa. Então é muito importante que a gente fique de olho, porque não adianta essa casa aprovar uma importante lei e depois ela ser descumprida pela universidade, por exemplo, como está acontecendo com casos aposentados que não tiveram adicional da dedicação exclusiva. Então fica aquele alerta para a casa que aprova a lei e essa lei está sendo descumprida de forma absurda dentro da própria universidade. Então, saudar e espero que essa casa continue mediando a solução desses casos. Obrigado, presidente.